Tchau, tchau. Mas assim, o teu fenteado não passou pelo que o meu cabelo passou. Mas tu também não passaste por um ver saco assim como eu, olha aqui. Olha pra ti. Nós temos as fotos, está beleza. O que? Cadê? Uma pantufinha, uma pantufinha de hotel. Ó, uma maquiagem de 5 minutos. Diogo, tu já tirou a foto. Ficou bom? Ó o time. Eu pedi, Bernardo, hoje faz o jantar. Aí o que ele fez? Comprou pronto. E vai só temperar o resto. Tipo assim, ele compra a carne e o bife já e agora vai só fazer o tempero. Não aguento. E o cabelo, ó. No escuro não vava pra ver. Mas olha o penteado de hoje. E a batata frita no forno? É o que? É pra ficar o quê? Alho, mas picou o alho. Teve algum trabalho. Claro. Ficou o alho. E a batata frita colocou no forno. É isso, Didi, é isso. A magia é essa. A magia é essa. Obrigada por assistir em seu amado e todos. E a batata frita colocou no forno. 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 E a batata frita colocou no forno.